A ideia é que ele continue pagando, continue nesse mesmo caminhar aí pela Previdência Pública, porque a própria Previdência, o INSS, ele tem outras vantagens além da aposentadoria, né? Porque se fala em aposentadoria, você pensa, fala em INSS, você só pensa que existe uma forma só de você se beneficiar, que é a aposentadoria. E nem tanto, né? Porque muito aconteceu, principalmente agora, nesse ano, no ano passado, nesse ano, devido à pandemia, muitos segurados tiveram outros tipos de acesso, outros tipos de benefício, né? Como é o caso, por exemplo, da pensão por morte, muita gente perdeu o esposo ou a esposa, né? E ficou amparado aquele que o falecido tinha deixado uma contribuição, estava contribuindo, né? Infelizmente, teve casos de clientes que não tiveram acesso porque a pessoa não pagava, mas não contribuía, daí teve esse problema e não teve acesso à pensão por morte, né? E outros casos também como auxílio doença, né? Devido à própria Covid, e também teve, e daí, além disso, fora a pandemia, né? Tem outros tipos de benefícios, por exemplo, auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio reclusão, que vão muito além da aposentadoria, né? Então, é um assunto muito amplo para se falar sobre Previdência. Previdência 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 Obrigado.